Olá, berzitos! Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um episódio de gravidez na adolescência. Hoje o nosso episódio vai ser um pouco diferente, então já vai deixando o like, o comentário também e se inscrevendo no canal. Bom, hoje a gente tá aqui na casa do Matt e a gente vai, que nem eu falei no último episódio, né? Vai fazer ele ir lá conhecer a bebê, de forma real mesmo, né? E também conhecer um pouco da família dele. Bom, o Matt, ele tem uma irmãzinha, que é a Evelyn, e também o pai dele, que é o William. Então, deixa eu só... deixar ele ficar com uma cara decente. Ah, vai assim mesmo, né? O William e a mãe dele, que é a Hazel. Ai, que nome bonito, né? Chique. Pera aí, ai, que lindo o batom dela, eu adorei. Ai, mulher, olha aqui pra mim, tá todo mundo mal nessa casa. Tá, ela é assim, tá bom? E lembrando, eles ainda não sabem, né, que ele tem um filho. E ele tá muito triste. Hora de vestir preto. Estou triste, porque... Estou triste. Você não entende, ninguém entende, só isso. Agora, ele vai viajar lá pra casa da Alice. Chegamos aqui na casa da Alice. E se você tá se perguntando como que a minha interface está escura, eu postei um vídeo aqui no canal, o link vai estar na descrição do modo escuro, tá? Vamos lá, cadê a Alice? Vamos dar um oi pra Alice. Cumprimentar. E daí, ele vai conhecer o bebê, né? Porque ele ainda não conhece. Que a gente tentou no episódio passado, a gente tentou muito. Mas, não deu certo, né? Acho que hoje vai dar, porque daí é só a gente que tá controlando ele, né? Olha só esses dois fingindo que são amigos. De cima é muito aleatório, né? Uma hora eles se odeiam, outra hora eles estão se tratando normalmente. E daí, o que a gente vai fazer, gente? O Matt, apesar dele ter odiado ser pai, né? Ele vai, sim, falar que ele é o pai. Tipo, ele vai confirmar. A Alice já sabe, né? Mas ele vai admitir, digamos assim, que ele sabe, sim, que o filho é dele. E, a gente também vai fazer com que a Alice vá lá pra casa dos pais dele, né? Contar tudo. Porque o Matt ainda não contou, né? E nem sabemos se vai contar. Apesar de ele ter feito um gesto decente. Fez o mínimo, né? No caso, agora, reconhecendo o bebê. Os pais dele ainda não sabem. Agora, a gente vai fazer ele ir pra casa. E vamos voltar a jogar com a Alice e a sua família. Já voltamos aqui com a Alice, né? Normalmente. E vamos fazer eles dormirem tudo, porque tá tarde, né? Acho que eles até estavam dormindo, mas acordaram quando eu entrei aqui no save. Amanhã é sábado, pelo jeito. Ela não tem aula, mas ela vai trabalhar amanhã, tá bom? E vai ser amanhã mesmo que a gente vai lá na casa dos pais do Matt. Contar tudo, né? Porque a gente é assim. E agora vamos alimentar essa criança e trocar a fralda dela. Gente, apareceu aqui. Clarice tá com muita fome. Se não dar comida logo, esse bebê será tomado. Meu Deus do céu, ela não acordou. Eu pensei que ela tinha acordado pra ir lá. O Alberto podia ter ido ali, né? Mas a Alice acordou e agora tá aí amamentando a Clara. E também vai trocar a fralda dela. Fazer ela voltar a dormir. E queria saber, se alguém souber, né? Se tem um mod pra gente meio que fazer um empréstimo e pagando durante a semana. Meu Deus, de novo com a fralda suja, mulher do céu. Vamos ver quantos dias de adolescente a Alice está. Eu sempre confundo onde que é. Meu Deus, falta bastante ainda. Eu acho que eu tô no modo... Eu devo estar no modo... Aquele modo que não envelhece. Autonomia e envelhecimento automático. Sim, gente. Tava desligado. Meu Deus do céu. Pronto, agora ela vai envelhecer. Eu vou deixar ela mais velha, né? Deixa eu ver com quantos... Quantos anos... Não é quantos anos, mas quantos dias faltam. Eu vou deixar 10. Porque, né? Já se passou alguns episódios aí. Ah, não. Tá louco? Não é 10, não. Então, 3. Não! Tá louco? Não! Gente... Gente, o que eu fiz? Meu Deus do céu. Nossa, e não dá mais pra mudar, gente. Mas eu vou mudar por fora das câmeras da gente fingir que não aconteceu nada. Eu queria deixar mais realista, né? Porque passou uns dias na gameplay. Fazer ela voltar a dormir um pouco, né? Também ir no banheiro depois. Esse banheiro tá sujo, pelo jeito... Ah, não. É só coisa da minha cabeça. Mas eu vou tentar arrumar esse negócio da Alice aqui. Que eu sempre tenho que fazer alguma coisa, né, gente? Sempre eu tenho que fazer alguma caca. Não tem como eu não fazer, né? Eu nunca tinha mexido aqui. Ai, meu Deus. Por que eu vou fazer isso? A Alice já dormiu o suficiente. Acordou tarde hoje. Aproveitou o dia. Deixa eu ver se a bebê tá chorando. Não, tá feliz, então, né? E vamos aproveitar também... Eu ia fazer lição, mas eu lembrei que a gente tem que ir lá na casa do Matt. Então só vou pegar uma sobra aqui. Não tem sobras, então vamos... Pedir uma entrega. Pedir entrega de pizza. Pizza de queijo mesmo. E o Matt tá ligando de novo pra Helena. Ah, não, não é. Gente, pensei que era o Matt. Mas ele tinha ligado, né? Mas acho que foi pra Alice. A pizza chegou, né? Vamos receber a pizza. Pra gente fazer logo o que interessa, né? Pega aí logo uma fatia. Coma. Deixa eu ver o bebê. O bebê tá mal. Matt Hines está perguntando se eu quero ir à casa dele passar um tempo. Achei ótimo você já chamar pra gente fazer o que a gente quer desde o início dessa série. Então, né? Chegamos aqui. Agora vamos contar toda a verdade pro pai dele, né? Primeiro uma apresentação, né? Apresentação respeitosa pra fingir que a gente é educada. Vem aqui. Vai contar na frente do Matt mesmo. Mas o Matt, eu acho que ele meio que já sabe, né? Que ela ia fazer isso. Ih, gente. Cadê? Não tem mais pra contar. Nós vamos fingir, né? Que tem. Vamos fingir que tem. Acho que tem que ter uma amizade maior. Sabe? Alguma coisa assim. Gente, acho que só dava pra contar enquanto ela tava grávida. Infelizmente. Só. A mãe dele não tá. Deve estar trabalhando. Então, né? Vai ficar nessa aí. Vamos fingir que ela contou. Que ele ficou tão triste que veio se esconder embaixo da cama. É, gente. Não deu. Mas, né? Vamos fingir que ela contou. Ele ficou bravo. Mas falou, tá bom, né? Apresente pra gente e tudo mais. Como que é o nome? E no final ele falou, eu vou apoiar vocês, tá bom? Apesar de eles serem muito novos, eles vão apoiar aí. Porque a família do Matt também é uma família que é um pouco melhor de vida que a família da Alice. É, gente. Não deu muito certo. A gente perdeu. Tá perdendo trabalho, né? Vai trabalhar que a gente precisa de dinheiro. Bom, as coisas não deram tão certo quanto a gente imaginou, né? Eu pensei que ia dar pra contar e tal. Ter toda aquela reação que a gente teve com os avós dela. Mas não deu certo. Então, a gente parte pra próxima. Sair. No momento, a Alice está no trabalho. Não, não é pra sair. Ela não deve sair. Ah, porque ela cresceu. Gente, né? Que eu fiz aquela caca. Que vocês sabem muito bem que eu fiz. Vamos. Arrumei tudo. Então, já tá tudo certo. Ela já é adolescente de novo. Já tá trabalhando. E ela tá com vontade de escovar os dentes, tá? Deixa eu colocar aqui escovar os dentes. Ela está com os dentes imundos. E realmente, faz tempinho que ela não escova os dentes. E ela tá com febre. A Alice está fervendo. E não é por causa do calor. Então, a gente tem que comprar remédio, né? Depois, a gente compra aí, né? Vê onde que compra. Porque eu nem lembro mais onde que é. Mas, é isso aí, tá bom? Deixa eu ver aqui. Já tá tarde. A bebê tá dormindo, né? Normal. Coitado. O dia da Alice passa tão rápido, né? Ela tem tantas coisas pra fazer. Não dá tempo de fazer nada. Eu ia fazer ela sair com alguma amiga que ela fez aí. Mas, nem vai dar. Já tá tarde. Eu vou mandar um oi pra amiga dela. E vou fazer ela comer. A Clara tá com muita fome. Gente, meu Deus do céu. A Clara é difícil de cuidar, hein? Pera aí. Daí, vamos cuidar da Clara e vamos comer. A pizza sobrou, né? De meio dia. Então, pegar uma fatia e guardar. E a Clara fedida, né? Coitada. Ai, ai. Mas, logo, ela vai trocar a fralda e vai ficar cheirosa. Ela tá assustada, com medo de tempestades. Meu Deus, coitada. Nem vi que tava chovendo, gente. Eu vou fazer ela escovar os dentes agora. Depois de comer. E a Lilith tá aqui, né? Salvatore. Vatória. Nossa, Salvatore. Eu acho que é do Crepúsculo. Não. Do Diário do Vampiro, né? Ah, que mais sabe das coisas, né? E agora ela está com os dentes perfeitos. Tá na hora de dormir já, né? Igual eu falei. O dia da Alice, gente. Passa voando. Não dá tempo de fazer nada. Eu queria que ela saísse com uma amiga, mas não deu tempo, não. Vai ter que ficar pra próxima. Acho que amanhã, né? Meu Deus, a criança aqui se desgoelando. E eu nem vi, gente. E a fralda suja de novo. Essa criança deve ter intolerância à lactose. Ai, o estado da Alice, gente. Ai, coitada. Ai, meu Deus do céu. Vou fazer ela já. Cara, toda vez que a gente quer ir no banheiro, o Alberto vem. Meu Deus, se vier e não sai do vaso. Você não vai, tá bom? Você toda vez vai. Ah, não. Se mida nas calças aí e deixa a gente ir no trono pelo menos uma vez. Vai dormir, sei lá. Vai conversar com a tua véia. E a Helena ainda nem foi dormir. Meu Deus do céu. Eu odeio que eles não vão dormir. Eu mando, eles não vão. Nossa, a Helena tá preocupada com a saúde, gente. Helena não foi à consulta médica há algum tempo e pode estar um pouco preocupada. Realmente, a gente precisa ir fazer uma consulta pra eles, né? E também pra Alice, né? Que ela tá com febre e tudo mais. Tava com gripe antes. A diversão da Alice tá baixa, então eu vou fazer ela assistir um filminho aqui. As Irmãs Estabanadas. E o episódio vai ficando no fim, tá, gente? Não aconteceu tantas coisas hoje. Na verdade, aconteceu, né? Só não deu certo. O que eu imaginei. Pensei que ela ia lá contar. Ia acontecer um escândalo. O pai dele ia brigar com ele e tudo mais. Mas não tinha nem opção de contar, né? Infelizmente é um jogo, então não dá pra fazer tudo o que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de se inscrever, ativar as notificações, curtir. E comentar aqui sua opinião sobre a série, que é muito importante. Ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!